Mais droga, mais 25 quilos de maconha. Dessa vez, a apreensão foi feita pela equipe do Giro, no setor Pedro, em Goiânia. Tudo isso estava com esse rapaz. Em patrulhamento pelo setor Pedro, pela alana do Botafogo, avistou o indivíduo em atitude suspeita. Ao proceder à abordagem, foi encontrado com ele uma porção de maconha em seu bolso. Haja visto que o mesmo está cumprindo pena no regime semiaberto, e que ele possui vários antecedentes criminais, a gente perguntou para ele se ele teria mais drogas. Ele respondeu que sim, sendo que ele mora no mesmo setor, onde em sua casa foi encontrado 27 tabletes de maconha. Marcos Henrique Monteiro tem 24 anos e várias passagens pela polícia, entre elas tentativa de homicídio, roubo, porte ilegal de arma de fogo e resistência à prisão. Ele cumpre pena em regime semiaberto no sistema prisional, mas não está dormindo na cadeia, porque conseguiu um atestado médico, onde alega ter epilepsia. Durante esse período que ele esteve preso, ele fez contatos, e que teria pego essa droga consignada e estaria traficando na região do setor Pedro.